Música Eu me formei na Unip, em Ciência da Computação, fiz um curso profissionalizante na área de Web Design, para poder produzir sites em linguagem HTML, CSS, JavaScript. Eu acho que, se for em questão de destaque, uma aula, por exemplo, uma aula que for colocada lá, as cores devem ser trabalhadas de modo básico, como um texto, né? Como se fosse um PDF, onde se coloca o preto, com a folha, a página branca, com a letra preta. Se for em caso de slide, que geralmente usam slides para poder fazer apresentações, né? Eu acho que, geralmente, tem que ter um cuidado maior, porque se você estiver apresentando para uma sala, um público maior, você vai ter que ter cuidado com o tamanho da letra também, é um fator. Com as cores, eu acho que sempre tem que ter um cuidado. Se o slide for branco, eu recomendo não usar slides muito trabalhados, que tem slides com listra e um monte de coisinha, que atrapalha, às vezes, o aluno que está lá no fundo, não vai enxergar direito. Recomendo, assim, o mais liso possível a cor e um contraste bastante interessante. Tem um estudo que diz quais são as cores que têm um contraste interessante com o fundo do slide. Eu acho que tem que ter um cuidado disso. Eu acho que pode fazer também, se precisar, explicitar alguma coisa mais direta, né? Usar seta, usar sublinhado, negrito. Legenda Adriana Zanotto